Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de um dos grandes processadores. Bom, quero apresentar para você esse processador Intel Pentium D-935. Vamos ao Essenciais. Coleção de produtos com processador Intel Pentium mais antigo. O codinome é produtos com denominação anterior da Pressler. Segmento vertical desktop, número do processador é 935, litografia de 65 Nm, explicações de desempenho, número de núcleos 2, frequência baseada em processador é 3.20 GHz, com cache de 4 MBL2 de cache, velocidade do barramento é 800 MHz. O TDP é 95 Watt. Informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica, especificações de encapsulamento e soquetes suportados é o PLGA 775. Com tamanho do pacote 37.5 mm, o tamanho do núcleo de processamento é 162 mm e o número de transistores de núcleos de processamento é 376 milhões. Tecnologias avançadas. Tecnologia da Intel Turbo Boost, não. Tecnologia da HT, não. Tecnologia de virtualização da Intel para VT, não. E tecnologia de virtualização da Intel para AES dirigida para VT, também não. Intel 64, sim. Conjunto de instruções é 64-bit. Estados ociosos, sim. E tecnologia da Unced Intel Speed Step, sim. Comutação baseada na demanda da Intel, não. E tecnologias de monitoramento térmico, não. Segurança e confiabilidade, nove instruções da Intel da AES, não. Intel Trusted Execução da Tecnologia, não. E bidesativação de execução, sim. Esse é um processador Intel Pentium D, 935 com cache de 4 MB e 3,20 GHz. E o barramento frontal é de 800 MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe. E até a próxima.